Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao ESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequin, superintendente executivo do Instituto. Nosso podcast trata dos diferentes aspectos da saúde suplementar. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, acesse o portal www.iess.org.br e conheça nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais, estatísticas, publicações, notícias, novidades desse importante setor da saúde suplementar. Quero também fazer um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast na plataforma do seu desejo, do seu gosto. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, curta nossos conteúdos. Você será muito bem-vindo. Nossa primeira série do ESCast, com 15 episódios, estamos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo ES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES. Entre, faça o download, leia o livro, comente, mande sugestões para o IES, que lhe seremos gratos. Neste episódio, eu farei uma breve apresentação sobre essa obra, que traz um panorama de duas décadas, as mais recentes, um pouquinho mais. É o período de implantação da saúde suplementar regulada no Brasil, com uma visão dos avanços e desafios ao longo desse período. Lembro que a saúde suplementar inicia na época dos anos 50, governo Juscelino, com a vinda da indústria multinacional ligada ao setor automobilístico. Mas a regulamentação completou 22 anos, portanto é bem mais recente. A publicação apresenta outras novidades, dados técnicos, análises profundas, atualizadas e relevantes. Tudo isso pensado para contribuir para aperfeiçoar esse importante setor, que protege mais de 48 milhões de brasileiros. Escolhemos muitos temas para compor o livro. Vou citar alguns. Atenção primária à saúde, algo de importância crescente. Disponibilidade de novos produtos, um desafio ainda a ser construído. Aspectos jurídicos que estão sempre presentes. Acesso, transparência, indicadores de qualidade que os consumidores desejam. Tecnologia e telesaúde e uso de dados, uma riqueza de dados nesse setor. Desperdícios e vários outros. Essa obra reforça a missão do Instituto de ser agente promotor do aperfeiçoamento e sustentabilidade da saúde suplementar. Pela produção de conhecimento, dados, estatísticas e informações que venham a subsidiar a tomada de decisões. Nosso livro conta com a participação de renomados autores de trajetórias bem conhecidas na área de saúde, economia de saúde, direito e outras. Vou listá-los em ordem alfabética. Em primeiro lugar, queria agradecer por esse convite de participar desse bate-papo sobre esse livro, que eu considero, pelo menos no capítulo que eu escrevi, ter sido uma grande honra. E mais, continuando. Fábio Cunha, Gustavo Binenboim, Gustavo Gusso, José Roberto Afonso, Kleber Pacheco Castro, Lincoln Moura, Marília Bortolotto, Natália Lara, Paulo Rebelo, Renato Couto, René Parente, Rodrigo Bacelar, Rodrigo Nobre Gafarias, Tânia Grilo Pedrosa e Samuel Ramos Gomes. Esta é a lista dos nossos 24 contribuintes, inclusive eu mesmo, que não me sinto bem. É uma honra estar presente junto ao IES, instituição por quem tem grande admiração ao longo de todos esses anos. Faz um trabalho inigualável no sistema de saúde brasileiro. A ideia foi, de fato, a gente tentar trazer como que foi o período de transformação que a saúde experimental vem passando e de como ela deu até uma porta de entrada para a atenção primária ser implementada em alguns serviços e em algumas operadoras. O IES foi criado em 2006 e vem acompanhando de perto, como observador atento, partícipe, crítico, fomentador e formulador, o desenvolvimento desse importante segmento do sistema de saúde e da economia nacional. O conteúdo dessa série de podcasts ajuda aqueles que desejarem o fortalecimento desse setor, que é responsável, não custa repetir, pela saúde de um quarto da população brasileira, 48 milhões de brasileiros. Nesses últimos 20 anos, a medicina, de forma específica, e o setor de saúde, no sentido mais amplo, experimentaram uma verdadeira revolução tecnológica, acelerada e ainda em curso. Você pode verificar isso lendo os diversos capítulos dessa obra. O esforço que fizemos para essa obra foi o de identificar, analisar, compreender essas profundas mudanças na saúde, especificamente na saúde suplementar. Nesses últimos 20 anos, foi o período da saúde suplementar regulada. Os desafios que teve que enfrentar e, assim, apontar alguns indicativos de para onde estaremos indo com esse setor. Vamos dar um pequeno aperitivo do que você vai ouvir por aqui nesse podcast. Uma das coisas que aconteceu há algum tempo já na saúde suplementar e que já foi transformadora, abre a porta para uma nova aceleração, que foi a padronização do padrão TIS, a construção do padrão TIS para troca de informação, com um enorme salto de qualidade que se deu na saúde suplementar. Eu tenho muito otimismo em relação ao que a gente vai construir como regulação para suportar essa revolução tecnológica que a gente comenta nesse artigo. Nos japões pensaram o que seria essa nova sociedade e essa sociedade se chama 5.0. A complexidade desse setor, principalmente a relação intrínseca de cuidado com a vida humana, exigem um esforço para promover a troca de informações em favor de seu desenvolvimento. Por isso, nossa série de podcasts pretende promover articulações para todos os envolvidos nessa importante cadeia. Cito, operadoras, prestadores de serviço, poder público, academia, profissionais de saúde, da economia da saúde e beneficiários, por óbvio. Todos avancemos na construção de referências para a promoção da qualidade da assistência à saúde e para a sustentabilidade desse setor. É para promover debates e não para implorar visões que tomamos essa iniciativa e apresentamos essa obra para você. Como é que a gente enxerga que tudo isso que a gente está discutindo, que tem a ver com a saúde, no final é em benefício de nós mesmos como pacientes ou como usuários do sistema de saúde? Você conseguir salvar uma odontologia preventiva, você vai salvar para ajudar na qualidade de vida do paciente, você vai ter uma boca muito melhor e você vai também economizar recursos que podem, então, ser aplicados para tratar de outras patologias, podem ser aplicados para pesquisas importantes e um monte de outras áreas. E aí? Ficou curioso? No próximo episódio, você já começa a acompanhar nossas entrevistas com os autores dos capítulos. Não perca! Agradecemos a atenção e a receptividade com o livro e com o YesCast. Reforçamos e renovamos nosso compromisso com a ciência, o conhecimento, a informação técnica de qualidade para que continuemos avançando no setor de saúde e a continuidade desse segmento que é importante para tantos milhões de brasileiros. Ficaremos honrados e agradecidos se você nos enviar suas visões, impressões, comentários sobre o nosso trabalho. É por isso que o publicamos. Lembra você, ouvinte, que esse livro Saúde Suplementar 20 Anos de Transformações e Desafios em um Setor de Evolução Contínua está disponível na íntegra para download gratuito no site do Yes. Basta você acessar www.iess.org.br e fazer o download gratuito. Esse episódio especial de apresentação vai ficando por aqui. Dedique 15 a 20 minutos, uma ou duas vezes por semana, para acompanhar os próximos capítulos que tratam dessa importante obra do Yes, que o Yes põe à disposição de toda a sociedade. Espero vocês por aí. Até lá! Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. YesCast é uma produção da Letra Certa. Inteligência em comunicação. YesCast. YesCast.